Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade Pra mostrar que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagabundo Fui o que ele tem, olha só Eeeeeeeeeeeeeee Você ta ligado parça, eu pego o mic na mão Agora eu vou passar essa fase Vai sentindo a porra do beat no coração Porque isso se ta sai grave Você ta ligado mano, chego rimando Te impressionando Eu to batendo de frente com esse cara Só que ele só ta panguando Vai entendendo parceiro Vai entendendo a situação Eu to desenvolvendo parceiro Representando a minha nação Você pode chegar aqui com uma rima feia, só que cê é cuzão Você é da ideia maior campeã, vai ficar na minha mão Ó, você tá ligado parça, leque, desse jeito que eu rimbo com a alma Cê vai ficar na minha mão, só que o hip hop conheço que nem minha palma E aí, Rafael? Vai, vai, vai Você conhece o hip hop como a sua palma, agora fica calma que aqui não tem promessa Você conhece como a palma da sua mão, e depois você pergunta, ops, que pinta é essa? Ó, você sabe da paz o que acontece, tá ligado mesmo que agora é sem estresse Do jeito que você não entende, surpreende, quando eu vou fazendo a rima e sei mesmo que desmerece Então, olha que bacana, que eu vou seguir no camaguarda pra você poder entender Pensei que ia ser ruim no trap, que eu era um moleque e até eu conhecia você Aê, rap foi mudando, e agora pode crer que o tempo tá passando Olha só, agora aqui vai vendo, o refleto tá bom no trap, diz o que tá acontecendo Aê, iau, iau, pra finalizar legal, ei Agora eu acertei, aê, isso eu acabei estraguei Aê, iau Barulho para cima de Yugi Refeu Recomendem, filho Refeu 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 Oh, independente eu vou seguindo no free que eu vou fazendo improvisado Vou mostrar que eu sou MC, não sei o que cê quer falar, mas nunca vai admitindo Lembro o que você falou, mas eu que não quis vir ouvir Então, independente tio, sigo na sessão fluente viu Que independente inteligente do Brasil Mano eu vou mudando papo novo, que sabe que é um baba ovo independente Freestyle e cê não curtiu Vou aproveitar pra brincar um pouco com a métrica Que é licença poética e eu posso fazer isso Então se cê não gosta, qual vai ser a sua resposta Sua cara fratura exposta, que cê não entende o serviço Então, agora tá ficando bem legal Eu falo agora em cima do estrago que cê não vai A sua rima boa que cê pensa pras pessoas Quando falam tudo é coisa, sua mente sozinha cai Eita porra aí, Yugi mata ele Mata, mata, mata Mata ele Aê, aê, aê Fratura exposta, parceiro cuzão Não é fratura exposta, arranca sua cabeça e põe a exposição Aê, parceiro, faça o rap do meu gosto Não é fratura exposta, o meu rap que tá exposto Aê, cê tá ligado cuzão Licença poética e liberdade de expressão Só que esse cara é o retardado Pega o patrocínio da Smoke Porque hoje cê vai sair bolado Sacou? Aê, puta que pariu, a Smoke E os ladrão que tá aqui em Brasil Entendeu? Parceiro sangue bom Os ladrão usa gravata Só que eu te derrubo com o batalhão Sacou? Não é cama leão Volta pra sua cama leão Que na selva de pedra cê não domina É desse jeito eu tô com o Mike na mão Matando o repel Eu vim pra causar chacina Aê, cê tá ligado parceiro Eu sou genuíno Gosto de hip hop Que se foda os patrocínio Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as imagens Reféu Yugi Reféu Yugi Reféu 2x1 Certo, Flamengo 2x0 Quebrada Palmas pro Yugi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau